Música Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário Hoje a gente está aqui com o Kleber Ferreira, ele é engenheiro mecânico E ele tem um canal no Youtube também chamado Carampi Quem não segue ele lá, depois vou deixar aqui embaixo na descrição o link dele E o Kleber veio aqui no nosso canal Dica do Veterinário hoje Principalmente para ajudar a gente a entender como é que a gente faz para transportar os animais de forma segura Eu viajo bastante, eu ando bastante nas ruas, cidade grande, cidade pequena E é comum a gente ver as pessoas andando com o cachorrinho no colo Andando com o cachorrinho solto no banco de trás e correndo Cachorrinho com a cabeça para fora lá do vidro E eu já gravei vídeo sobre esse tema aqui no canal Sempre explicando para as pessoas dos riscos que a gente tem Principalmente de andar com o cachorrinho para fora do vidro Mas hoje a gente vai falar a respeito dos critérios da lei Com quem é autoridade, o Kleber é engenheiro mecânico Então autoridade no assunto para explicar para a gente Kleber, o que é que a gente pode encontrar com relação a problemas Se a casa das pessoas andarem com o cachorrinho Sem estar devidamente seguro? Como seria a forma correta? Certo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é segurança do animal É claro, na questão de transportar esse animal quando você está com ele dentro do carro Você não pode simplesmente pegar seu animal Você que tem uma picape, tem um carro grande, por exemplo Colocar ele na caçamba Impótese alguma Tanto que você pode estar correndo riscos com esse animal Mas principalmente questão de multas E não é somente você transportar ele na caçamba Mas também solto dentro do seu carro Então andar com ele solto na caçamba ou dentro do seu carro Pode gerar uma multa grave São cerca de 5 pontos que você vai levar na sua carteira É claro, uma multa de R$127 Esse dinheiro que você pode estar investindo E até mesmo equipamentos de segurança Para poder levar o seu animal durante uma viagem Porque é tipo de trajeto Mas se você pensa Tudo bem, eu não levo ele solto dentro do carro Mas eu levo ele no colo Pois é, mesmo assim você ainda tem problemas Porque mesmo andando com o animal no colo Você também pode levar uma multa E essa multa é de 4 pontos E você vai gastar com isso R$85 Então só para você ter mais noção do risco Um animal de pequeno porte Vamos pegar um animal de pequeno porte Que tem em torno de 6,5 kg A média seria isso aí 5 kg, 6 kg A gente vai lidar com um animal de até uns 10 kg Dificilmente as pessoas na cidade de grande Vão ter animais de grande porte Mas no interior talvez as pessoas tenham realmente animais De 15, 20 kg Um pitbull Um dobro argentino Animais de maior porte Mas os normais, animais de companhia Que as pessoas vão ter Vão ter 6 kg, um poodle A gente vai ter os animais mini Realmente que são igarxai, shih tzu E a gente vai ter alguns cockers Que são os mais comuns hoje Em Forte Forest Mas tinha mais alguns nos lares brasileiros Tá, então para você entender exatamente O risco que você está colocando Tanto o seu animal Como é claro O risco seu no momento que você está transportando o seu animal Você que está dirigindo Numa colisão, por exemplo Um carro que colide a 50 km por hora Esse peso aí Ele é multiplicado em 30 vezes Está com 30 vezes Então pense Um animal em torno de 5 kg Por exemplo Uma colisão a 50 km por hora O peso dele vai ser equivalente a 150 kg Então imagine todo esse peso sendo transferido ali Mesmo ele andando solto no banco traseiro Então é um impacto contra o seu banco O banco do motorista Isso pode, é claro Levar a morte do animal Mas também grave risco realmente de saúde para você Lesões para você Mesmo que o seu carro conte com diversos airbags Isso pode gerar diversos problemas para você Mas também é claro A gente tem que lembrar da saúde do animalzinho Então por isso O que é recomendado? Levar o seu animal sempre na caixa de transporte Coloque o seu animal na caixa de transporte Porque isso você evita risco de multas Multas graves, como eu falei 5 pontos na carteira Você pode ter problemas também Multas ali Normal mesmo De 4 pontos Mas é claro Você não corre o risco aí De você ter danos para o seu animal Ter lesões Enfim Tudo isso Então primeiramente Caixa de transporte Que você tem que ter no animal É importante a gente frisar Exatamente Eu já gravei um vídeo no canal Onde eu expliquei para as pessoas Exatamente algumas questões Com relação àquela fivela Que a gente vai colocar no peitoral Para o cachorro E colocar no plug Do cinto de segurança E também algumas questões De ele colocar na caixa de transporte Até a gente chegou Fazer uma matéria lá com a Claudete Na época Explicando um pouco sobre isso Eu já expliquei Até relatei uma vez Eu já atendi em Campinas Na minha clínica Uma vez Um caso De uma pitbull Que ela simplesmente Teve um acidente A família estava viajando No carro E aí o carro acabou Entrando em capotamento A família inteira morreu Morreu o marido A mulher E um filho A pitbull estava junto com eles No carro A pitbull sobreviveu Ela chegou até a clínica Chega de hematomas e tal A gente achou realmente Que eram maus tratos Depois chegou os familiares Fez dentro dos familiares Tudo para resgatar a cachorra E a gente fez o tratamento E ela foi Mas meu Ela sobreviveu por muita sorte Porque ela estava solta No carro Ela foi arremessada Para fora do veículo Então assim Sofreu realmente vários traumas Eu cheguei a comentar isso Em um outro vídeo No nosso canal Então vamos lá Para a gente poder Deixar o pessoal de casa De forma mais clara Então Se eles quiserem Transportar um cachorrinho De transporte deles Que seja um animalzinho De 5, 6 quilos O ideal O que eles devem Qual o primeiro cuidado Que eles devem ter Porque O grande problema Que a gente tem É que a gente acostuma Os nossos cães A estarem sempre No nosso colo A estarem sempre Do nosso lado A realmente Receber muito carinho Muita atenção E aí quando a gente Vai levar o cachorrinho Para o carro É normal O cachorrinho vai fazer o que? Ele não quer Ficar preso Ele não quer Ele quer ficar no nosso colo Ele quer ficar no nosso meio Então ele quer andar na frente Ele quer andar na janela Ele quer correr a cabeça para fora Mas isso é uma questão Porque as pessoas Acostumaram o cachorro A agir dessa forma Então as pessoas Deram um mau hábito Para o cão Então ele acostumou Daquela maneira Então eu Na minha concepção Não sei se é correto Por isso que eu quero Que você dê essa consideração É que Se o cão Nunca fez Nenhum tipo de alinhamento As pessoas Geralmente Negligenciam Esse fato De fazer uma aula E ensinar o cachorro O que pode O que não pode Entendeu Qualquer psicologia canina Então essas pessoas Elas vão ter mais dificuldade Para lidar com esse cão No momento em que Elas querem colocar O cachorrinho Na caixinha de transporte No momento em que Elas querem colocar O cachorrinho Preso na fivela No peitoral Mas sendo que A lei seria essa A única forma Da pessoa transportar O cachorro De forma segura E dentro da lei Seria Dessas duas maneiras Isso A caixa de transporte E o cinto de segurança Caninho Mas O que eu sempre Oriento É a questão Da caixa de transporte Por que? O cinto de segurança Ele é indicado Para animais De maior porte De médio A grande porte Porém Mesmo que você tenha Esse cinto de segurança Você pode gerar Uma distração Para o motorista Então por isso É mais importante Você colocar Uma caixa de transporte Ali E o seu animal Lá dentro Ele vai ter A mesma segurança E é claro Não vai gerar Nenhum tipo De distração Para você Que está dirigindo Qualquer movimento Qualquer coisa Que possa tirar Sua atenção Ali da BIC Pode gerar Uma polisão Ou qualquer tipo De impacto Enfim Então o melhor Realmente é você Colocar seu animal Dentro da caixa de transporte Essa caixa de transporte Passada também Afivelada Afivelada O cinto de segurança Também é muito importante Sempre ali Contra a porta Ela deve estar Lá do contrário Exatamente Onde você tem O seu banco Para realmente Poder ter Melhor A questão do impacto Do amortecimento Do qualquer tipo De impacto Enfim E é claro Você não tem Nenhum tipo De distração Então isso é muito Importante Para você Que está transportando O seu animal Então Apesar de ter Na lei A brecha Para que as pessoas Transportem os cães Dentro Com a fivelinha Aquela fivela Que você põe No peitoral Ou na coleira do cão O mais complicado Seria realmente Colocar na caixa de transporte Para evitar Realmente o cachorro Ficar pulando Se esperneando Mesmo chorando E aí você Que está dirigindo As pessoas que estão no carro Vão começar a ficar distraídas Vendo o cachorro ali Nessa perseguição E seria mais seguro Outra coisa Que eu também percebi Que muitas pessoas Às vezes Colocam o cachorro Na fivela Mas deixam a fivela Muito longa Acordem na fivela Então o cachorro Ele está Afivelado Para cumprir a lei Mas ele desce No assoalho Ele sobe no banco Desce no assoalho Sobe no banco Tenta passar o banco Da frente e não consegue Isso assim Você beleza Está cumprindo a lei A lei Cumpre isso Mas você Talvez não está dando Segurança ao seu animal Porque no momento De colisão Se o carro Colidir Se o carro for bater Ele vai O cachorro vai Se debater no carro inteiro Então não vai ter proteção Nenhuma para ele Talvez por isso Então o Cleber Está fazendo a indicação Da caixa de transporte Porque você limita o espaço Onde o cão Poderia estar E aí você não vai ter problema Do seu cão Ficar se debatendo Ficar tentando chamar Sua atenção Ele está ali Preso na caixa de transporte Quietinho É um ambiente confortável Até tem outros vídeos No canal ensinando vocês A como é que a gente Pode fazer Com que o cão Se familiarize Se familiarize com o contato Na caixa de transporte De forma que ele não fique Tão arredio Em querer entrar dentro Mas mesmo no capotamento Ou numa freada brusca Ele não vai ser impactado Porque ele está ali preso Num espaço limitado E essa seria a principal indicação E com relação Para quem tem um cão De grande porte Assim de 15, 20 quilos Como é que ele transporta? Ele pode levar esse cachorro No porte da mala? Como é que seria? Tá Em caso de veículos Por exemplo Rex, por exemplo Que tem aquele porta-mala Que muitas vezes Não tem o tampão Aí existem grades Apropriadas Para que você possa Colocar ali no porta-mala Para proteger também Então muita atenção É importante ele estar Preso também Com aquela grade Evitando que ele saia A grade ela vai ali Do banco Do encosto do banco Até o teto Ela prende no teto E aí evita Que o cão possa passar por ali Para querer ter acesso A parte da frente Então ele fica no porta-mala Estritamente Não tem grande porte Principalmente É importante também Manter ele sempre preso Ali também Não deixar ele solto Porque qualquer tipo de curva O veículo ali Fez uma curva um pouquinho Mais acentuada Um pouco mais rápido Você vai ter o animal ali Realmente ele batendo De um lado para o outro De novo Por isso Mesmo nesses casos É importante que você Coloque ele dentro Realmente de uma caixa de transporte Para não ter Até mesmo esse tipo De desconforto Para o seu animal Então E também não levantar brechas Para aquele momento Que você esteja percorrendo Qualquer tipo de via Um guarda Que muitas vezes Ele pode não ter parado você Mas se ele olhar Assim Muitas vezes De uma maneira mais rápida Ele pode dar uma interpretação ali Que pode gerar até mesmo Uma monta Então muita atenção Nesse caso também E na questão do porta-mala Outra atenção Acho que é a pessoa As pessoas não esquecerem De tirar o tampão Que tem aquele tampão Que vai no porta-mala Que faz com que Jamais você coloca a bagagem E fica ali escondida Então se você quer Devar o cão no porta-mala Seja na caixa de transporte Ou por essa grade Você tem que tirar o tampão Para realmente ter Uma circulação de ar Ali E a pessoa poder transportar O cachorro Sem nenhum problema Sem nenhum inconveniente Para a saúde do cão E também Para não acabar Quebrando nenhuma regra Nenhuma brecha Da lei aí Realmente Acho que tem mais Alguma outra informação Que a gente poderia Tentar incluir aqui Pessoal Para tentar Até mesmo nessa Nessa questão Dessas brechas Que a gente fala Se você está Optando pelo cinto Esse cinto de segurança Ou canino Muita atenção de novo A questão de você Andar com os vidros abertos Porque se o animal Estiver com a cabeça Para fora Também isso vai Caracterizar ali Uma infração Vai gerar muda Para você Mesmo que ele Esteja com o cinto Então muita atenção Para você também Sempre andar Ou somente Com a frestinha Aberta O lado Onde o cão Tiver acesso Ou realmente O vidro fechado Se o carro Tiver ar-condicionado De preferência Você mandar Deixar com o ar-condicionado Ou os vidros da frente Apenas com a abertura Do vidro Para que o cão Não ande Com a cabeça para fora Até eu citei No canal No vídeo Que a gente comentou Aqui O grande problema Que a gente tem De lesões Oculares Do cão Por ele Andar com a cabeça Para fora Porque ele Pega muito vento A gente tem que fazer Uma força Realmente Colocar a cabeça Para fora A gente tem que Colocar uma força Realmente maior Para poder manter Ter o pescoço Firme ali E aí Esse vento Ele vem de forma Muito intensa Nos nossos olhos E acaba secando A lágrima Isso pode causar Lesões irreversíveis Na visão do nosso cão Inclusive tem vários Tem um vídeo No canal também Onde a gente falou De secreção ocular As pessoas acham Que remela A secreção ocular A mesma coisa E não é É diferente E muitas dessas vezes Que o cachorro Começa com secreção ocular É por causa disso Que a pessoa anda demais Com o cachorro Na rua Com a cabeça para fora Acaba causando Uma lesão irreversível Na glândula Que faz a produção Da lágrima E aí Não tem mais jeito Então É mais emotivo Pela saúde do nosso cão Para a gente realmente Não andar O nosso cão solto No colo Lá do motorista Todo solto Mudando a cabeça para fora Do vídeo De forma alguma Isso é uma sensação Queber Obrigado pela participação A paz Muito obrigado Pessoal Quem gosta de carro Gosta de dicas automotivas Sabendo como você Utiliza de forma melhor O seu carro Prevenir problemas Com o seu carro Saber o que está acontecendo Problemas que estão acontecendo Com o seu carro Meu Segue o Kleber lá Vou deixar na descrição Aqui embaixo O link do canal dele lá Caramp Caramp Dicas automotivas Kleber Ferreira Engenheiro mecânico E obrigado pela participação Dá um joinha Se inscreve no nosso canal Deixe aqui embaixo Nos comentários Se você gostou Ou esse vídeo Se você não gostou Tem críticas Ou outras perguntas Para que a gente possa Produzir cada vez mais Conteúdo de qualidade Para vocês Pessoal Obrigado pela participação Vejo vocês No próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau